Tem filha ali, tem novinha, tem rapazinha ali que tá precisando de fazer um grupo de jovens, vai cantar pra Jesus E eu falei, não tem, mas eu tô contigo, glória a Deus, aleluia E eu vejo assim, irmã regendo, aleluia, um grupo de senhoras também, Deus vai dar essa oportunidade pra ti E tu vai fazer, tu vai fazer, essa oportunidade vai chegar, vai chegar Diz assim, ô irmã, você toma aí o conto aí do grupo das irmãs aí, que Deus vai preparar uma pra, né, reger para sempre, né Tá entendendo? Porque o trabalho é do senhor, não é mesmo, é do senhor, irmã Aleluia, vejo assim, irmã regendo ali, sabe, que irmã pensa um jeitinho, né Ele vai te honrar ali naquele lugar, eu vou te honrar naquele lugar, eu vou te honrar naquele lugar E quando eu vim, Deus passou, num dia que eu saí de casa, Deus uma cunha contra mim na casa, o olho estava esperando Ô glória a Deus Aí Deus usou uma profeta e falou, Deus vai te usar muito aqui Glória a Deus E você, olha aí, alegria, irmã, a alegria é tão imensa, que tu vai pro lado de alegria Aleluia De alegria tão assim, tu nunca deu um pulo A igrejinha que Deus usou a irmã pra falar pra aumentar a fé da irmã, né, porque a gente que é profeta é edificar a nossa fé É verdade É a igrejinha que tem lá no povoado, muitos, olha, não dá nada Dá nada, é isso E Deus tá me dizendo aqui Eu já falei pra Deus que uma vez eu tava vindo, né Às vezes eu sou meus filhos, vai, o mais que dura esse coração, o mais é alguém sabe, né Aí eu tava vindo Aí eu tava vindo Aí eu tava indo, né Aí teve um dia que eu tava vindo de moto no marido e eu vi uma cobra na cansa certa Aí depois desse dia, nunca mais, eu falei, aí eu vou na outra, na cidade de Carta, Manoel E nela, eu falei assim, aí quando a irmã falou, eu falei, meu Deus É uma igrejinha, é um povoado, é um povoado Aí essa corda, essa é você repreender, é só você repreender Aí eu fiquei com medo Aí eu falei, irmã, você tá com medo de vir? Aí eu falei, irmã, porque às vezes eu tenho medo de passar, aí tem medo de cobre, é escuro Aí eu fiquei com medo Aí eu fiquei com medo, né, e falou, passou outro dia, né Eita Jesus Mas Deus tá dizendo pra mim que vai pra uma pessoa lado a lado contigo, acompanhar Eu não sei quem, mas Deus vai pra uma pessoa pra acompanhar e não pra ir pra igreja A família toda, né É, o sonho, a visão que Deus me deu nesta noite, ele falou assim pra mim E eu tava no lugar, e tava eu e ele, né Escuta aí como é que é as coisas E tinha, sabe quantos cachorros? Três cachorros, grandão, ó Isso Grandão, e daí Eu perguntei pra entrar, né E os leões E os leões, aí ele sabia o que aconteceu? E eu falei assim, tá E aí ele falou, o sangue de Jesus tem poder Porque eu tinha que falar isso aí Tem que falar Aí ele tava aí, querido, né, pegar eu pra me estrangançar E eu falei assim, tá repreendido Aí eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder Eita, tá repreendido Foi essa noite, irmã? Foi essa noite, aí? Meu Deus Foi aí, aí a igreja era enorme Agora eu entendi porque Deixa eu falar Aí a igreja era enorme, pareceu um garpão E eu falei assim, oi irmão, oi irmão É gritão que o irmão, né Ele abriu a porta, né Era minha vida, irmãozinho Oi, irmã Deixa eu abrir a porta pra irmã aqui Mas o pastor aqui Porque senão o cachorro vai manter eles aqui E aí eu falei assim, Jesus, obrigada Cheguei lá dentro, irmã O que tinha de gente Pulando espírito, sabe Cheio do espírito Deus me mostrou pra mim Do espírito santo Do espírito santo, não é sério mesmo Eu sei, eu tô escutando E falava E dava testemunha, aquela coisa toda E eu falei, Jesus, tu me botou nesse lugar, papai Aí eu assim, tu sabe É a porta que Deus tá abrindo, né Aí eu peguei e falei assim Quando ele sabe que tá chegando É Eita, Deus Aí tinha um pastor, era bem fotão E ele cheio do espírito Cheia, 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 brilhando assim, irmão E cheio do espírito A mulher dele também E falei, eita Aí Deus falou assim, dá lugar Mesmo assim, num sonho Eita, falei, Jesus E lá, me com medo Não, não fico mesmo Aí Deus me tomou assim Me rodeando assim Sai, rodando Sabe Mas cheio do espírito Eita, glória Aleluia, Jesus É bem, essa vida É bem, essa vida Quem vê vocês ali Ele fala assim, ó Aramando, arabaçou Às vezes a gente olha Com os nossos olhos carnal É A gente não vê o além Mas o Senhor vê É Deus tá vendo a vontade O desejo O quão vocês estão fazendo Com boa vontade pra Ele É verdade Você acha que Deus não tem o poder De colocar vocês num ministério grande? Grande? É, no Japão? Esse é o Deus que a gente serve, irmão É Aleluia Ele é das coisas grandes, né? É Amém Amém Amém, agora faz oração por mim É da graça É porque eu peguei É da graça Eu tô sem vida É porque a minha bíblia É Eu dei com uma irmã lá Eu dei com uma irmã Que Uma irmã nova Com vestida, né? Só porque A gente quer as guacapas A gente adora essa vida Porque a gente quer saber A gente quer fazer história A gente quer as guacapas É da graça É que as guacapas Eita, Jesus Meu Deus É um mistério Olha, pastor Vou te falar Para o pessoal ver Essa bênção, irmã Gente, acabei de ganhar essa bíblia Pastor, tinha uma pessoa Que a gente tem que ter o amor, né? Aí eu ganhei uma bíblia não, tá? Sim, irmão Me chamou no altar E falou bem assim Então Aí tinha uma pessoa Que aceitou Jesus E falou que Queria ter uma bíblia Só que não tinha condição Aí eu falei assim Para a irmã Quando nós estávamos morando na cidade Sim Eu falei, irmão Eu ganhei Mas eu vou deixar com a irmã Isso Porque eu estou vendo o desejo Como a irmã inova Nunca foi cristã Sim Deus, ele se agrada Verdade É, vou emprestar Só que na verdade Deus não quer que nós emprestem Aí quando eu mudei Mudei para o povoado Aí eu falei Jesus, eu não vou ter coragem De tomar a bíblia dela É verdade O senhor vai preparar Aí E olha aqui Olha a honra de irmã Obrigada, meu pastor Meu Deus Deus abençoe Ele, Deus E o Deus te honrou, né? Deus te honrou, né? Eita, glória Há um tempo atrás Que ele te prometeu Ele cumpriu Deus é fiel Deus é fiel, irmã Aí eu estava ali Deitada na minha cama Aí minha mãe me beijou E aí foi pra pau Eu estava na cama Aí Deus falou assim Filho, que eu te prometi Eu não esqueci Mas se cumpriu É, né? Deixa a gente Deus se cumpre Aí Deus te honrou Lá naquele lugar Promessa de 15 anos Deus falou que eu ia casar E morar no sítio Eu não vi a condição Porque o primeiro casamento Não deu certo, né? Eu sei Aí casei e falei Meu marido, pelo jeito Ele não gosta de rosa Deus falou Você vai morar no sítio Morei numa chacrinha lá E eu feliz Tentei Mas Deus falou Ainda não é aqui Aí um dia, amanhã Nas plantas Deus falou Você sabia que você está regando Mas você não vai Desfrutar dessa planta E hoje Deus colocou A gente numa fazenda Que maravilha Como que Deus fez isso? Nós não tínhamos dinheiro Pra comprar Meu marido sempre Ai, que não sei o que Vem uma fazendinha Pra mim Que ia gado Não sei o que E eu falei Calma Calma Ele vai dar Se o Senhor falou Eu tenho promessa E pra glória de Deus Minha pastora É perto desse povoado Onde eu tenho medo de me errar Ninguém dá nada Pra igrejinha Não dá não Mas ainda Eu fui no começo Depois parei de ir Mas só que Deus falou Que a nossa obra é lá Ela é lá Nós está indo na cidade Por enquanto Mas é lá É lá E vai voltar pra lá E na hora que a irmã Maria Estava falando O pastor estava falando Se Deus preparar um lugar Nós vale Que vocês também Tem missão lá Eita glória Que povo lá precisa É verdade Então Se Deus preparar A passagem Pra nós ir Se Ele preparar Na casa Ele prepara a passagem Para tudo Ele não preparou A Bíblia pra mim Deus é maravilhoso Tá bom pastor Tá bom Liga assim Vou colocar aqui dentro Liga pra nós Qualquer coisa Eu tenho da irmã Maria Aí aparece um fazendeiro Muito rico Aramandarabacé E dá o dinheiro A passagem Pra nós vir Pra lá Pra nós ir pra lá Tomar conta da chá Bem perto da igrejinha Vem E eu e minha invocação Sabe por quê É de Deus É de Deus É de Deus Porque eu gosto de cantar Eita glória Eu também Eu gosto de cantar Eu gosto de cantar Se preparar uma chácara Vocês vão Vamos Nós vamos Conceder É meu sonho É meu sonho Então Deus vai realizar Seu sonho Eu creio Eu creio Deixa a vida pra ela Meu Deus Isso até é Deus É fiel E se eu te falar Que quando eu saio Da casa de graça Que graça falou assim Não pega a outra Aí eu falei assim Não Deus mandou pegar essa Essa aqui é Pra um menino Que passou Porque Deus deu A comunidade de pastor Essa bíblia é muito boa Você tem a palavra Até aqui dentro É quando chega aqui Já tem a capa Sem capa Meu Deus do céu Agora irmão Vou a Jair E mora por mim Pra nós ir lá Então vamos orar Mas o pastor Deus pediu Eu preciso muito Tem gente que as vezes Que vê se é missionário Não precisa Não vou ser Eu preciso Jumos carente de oração Somos todos Filhos de Deus E principalmente Nós que faz a obra É verdade A gente que faz a obra Que precisamos Porque Deus é fiel Não é fácil não Não é fácil não Não é fácil mas Nós servimos um Deus Deus vive Todo poder Eu acredito Ele está aqui Eu não posso ver ele Mas eu posso sentir Eu também Eu tenho pra aqui Eu estou pedindo pra aqui Eu estou pedindo pra aqui Eu estou pedindo pra que a presença Do Senhor Jesus Eu não sei Eu não acredito não Aleluia Glória a Deus Então vamos orar Deus é super Deus é super Deus é super Glória a Deus Vai Deus quer que eu Eu não sei o que eu